Qualquer mulher que tem ciclos regulares e que tem folículos, ela consegue ter óvulos. Aí nós vamos ter que discutir quantos óvulos eu preciso, talvez para achar um embrião normal. Então se eu preciso de mais, você vai precisar talvez fazer mais captações, o que não quer dizer que você não consiga com seus óvulos. Induzir seu ovário vai te dar 10 óvulos numa captação de fertilização in vitro? Não, quando você tem uma reserva ovariana muito reduzida, a gente tem que pensar em um óvulo, dois por cada captação e aí vai depender de qual é a decisão do casal. Doutor, a gente não tem problema, nós sabemos que temos uma dificuldade física pela endometriose, pelas trompas, etc. E nós queremos ainda tentar como se fosse em casa. Em casa sabemos que poderíamos engravidar se estivesse tudo bem. Por que não pegar esse óvulo, esse espermatozoide? Tem um custo muito alto? Sim, tem um custo muito alto, mas essa decisão não é o médico que vai tomar. O médico tem que dar informação para o casal, o casal é quem vai decidir qual é o caminho que eles querem percorrer, tendo muito claro o esforço e as chances de gravidez. Isto é extremamente importante, ele saber as chances de gravidez. E não achar também que com um único óvulo eu terei 100% de chances de gravidez ou 50% de chances de gravidez.